Presidente Dão Ribeiro, o assunto que trago na tribuna é outro e peço ao deputado Cristiano da Silveira que possa também me ajudar nesta missão que ficamos eu e ele de repercutir a visita que fizemos ao sul de Minas, na cidade de Campo do Meio, mais precisamente numa fazenda ocupada por sem terras, ligados ao MST, Movimento Trabalhadores Sem Terra, e que tem lá uma produção muito grande de alimentos. Esses trabalhadores, não inicialmente pelo MST, mas há 20 anos tem a ocupação desse terreno. Não inicialmente pelo MST, porque, em primeiro lugar, os que ocuparam a fazenda foram aqueles que trabalhavam há 20 anos atrás numa usina de álcool, a usina de Ariadnópolis, e esta fazenda e esta usina faliu. E ao falir, a terra ficou largada, abandonada, assim como usina. Hoje, quem visita vê a área da usina e tem apenas ferro velho. A usina faliu e nada mais foi produzido lá. Os trabalhadores, então, que trabalhavam na usina Ariadnópolis, que não receberam dela, porque ela faliu e não pagou os trabalhadores, foram os primeiros prejudicados, fizeram, na ocasião, a ocupação da fazenda Ariadnópolis. Eu me lembro disso, deputado Amarília Campos, ainda vereador em Belo Horizonte, quando fui chamado por esses trabalhadores para ajudar a ver se eles conseguiam receber da fazenda Ariadnópolis o recurso que eles deviam. E fui lá. Eu era também dirigente do Partido dos Trabalhadores e fui até lá, e também tinha sido dirigente da Central Única dos Trabalhadores, e fui lá apoiar a reivindicação deles receberem aquilo que a fazenda tinha dado cano nos trabalhadores. E eles, então, ocuparam, no primeiro momento, para poder receber o salário atrasado, o fundo de garantia que lhes tinha sido surrupiado com a falência da empresa, que não os pagou, repito aqui. Esses foram os primeiros trabalhadores a fazer a ocupação dessa fazenda. Muitos desses estão lá até hoje e muitos desses ainda nada receberam. Assim começou a ocupação dessa fazenda Ariadnópolis. Hoje, senhores e senhoras, deputados e deputadas, são 450 famílias que ocupam aquela área, que, portanto, já completam exatos 20 anos. Eu acompanhei todo esse período, como vereador, depois como deputado e até hoje. E também como membro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do qual, no governo do presidente Lula, fui delegado federal. Dessas 450 famílias, 184 são de Campo no Meio, portanto, naturais de lá do sul de Minas. E, por isso, tem o apoio da cidade, dos comerciantes. Já tem vereadores que apoiam o movimento. Eu digo que, pelo menos, quatro que, na última Assembleia, estavam lá, dizendo do apoio que dão às famílias que fazem essa ocupação. E 134 são oriundos, como eu disse, da primeira ocupação, da ocupação inicial, há 20 anos atrás, trabalhadores da usina. Pois bem, esta semana, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal foi até Ariadnópolis, através de um requerimento aprovado, foram fazer uma visita para saber se há produção e qual a situação lá. E nós, aqui na Comissão de Direitos Humanos, através do nosso presidente, Cristiano Silveira, marcamos também uma audiência, e essa audiência, feita essa semana passada, deliberou que nós fôssemos até o local para compreender como que estava a situação da região e se havia produção ou não. Isto porque, eu vou explicar o caso, muitos diziam que lá nada se produzia. O que nós vimos lá, o Cristiano está aqui, nosso deputado, mas eu repito, outros quatro deputados federais que foram conosco, deputado Adelmo Leão, que foi nosso companheiro também, deputado estadual, o deputado João Daniel, o deputado Valmir Assunção e o deputado federal Padre Luiz Couto. Todos estiveram junto comigo e o Cristiano lá. O que nós vimos foi muita produção, pessoal. Lá tem muito café produzido, tem muito milho, tem feijão, tem muita fruta. Nós mesmos comemos lá goiaba, abacaxi, que é plantado dentre as plantações de café. É muita produção. Todo mundo que for lá vê a produção que tem, porque são terras muito boas. Mas, além da produção de café, de milho, de feijão, de fruta, nós vimos lá muitos porcos, muita criação de porcos, galinha, gado, as pessoas tiram leite desse gado. Enfim, algo de abundância que nós temos no local. Em acampamentos, que foram feitos sem nenhum apoio financeiro de governo, porque são acampamentos e não assentamentos ainda. Há 20 anos atrás, não tinha absolutamente nada lá. E eu falo porque visitei naquela época. Apenas abandono usina falida, hoje substituídos locais por casas de alvenaria, escola, crianças. Se vocês quiserem, nós vamos passar depois um vídeo na Comissão de Direitos Humanos de tudo que nós vimos lá e que a TV Assembleia filmou. Mas, aqui eu trouxe algumas imagens. Aqui, no acampamento Betinho, vocês podem ver que tem muito milho, muito café plantado. Este, no acampamento Fome Zero, tudo acampamento. Olha que beleza. As terras divididas e aqui se distribui, se distribui trabalho. 450 famílias, quase 2 mil pessoas, contando as crianças. Aqui, uma plantação de café, um trator, tem tratores que trabalham lá. Aqui, já no acampamento Potreiro, olha a beleza da divisão. Tudo dividido. Muitas famílias que têm a plantação para o seu sustento. Aqui, o acampamento Girassol. Como é que alguém pode dizer que não há produção enxergando isto aqui que vocês estão vendo? Aqui, o acampamento Chico Mendes. Olha as plantações do acampamento Chico Mendes. Tudo feito, pessoal, com muito suor, com mãos calejadas. Acampamento Resistência. Olha que beleza. Aqui, companheiros que trabalham mudas, também de café, mudas de milho, orgânicos, sem veneno, que é uma nova produção que estamos tendo lá. E eu tenho muitas das fotos com nós lá, os deputados, vendo isso. Foi junto com a gente o procurador Afonso Henrique. Foi junto com a gente padre, pastor. Nós levamos uma grande comissão para fazer a visita, porque teve gente dizendo que lá nada se produzia. Mas, pois bem, qual que é o fato novo que acontece? O governador Fernando Pimentel, ciente disso, fez um decreto de desapropriação da fazenda para interesse social. Por um motivo óbvio, não tem como você tirar 450 famílias que já estão lá há 20 anos, produzindo, tem escola, tem tudo, tirar as pessoas. Então, ele desapropriou para pagar a usina, os antigos proprietários, o valor que é devido no papel. E fez essa medida de desapropriação. Muitos criticaram o governador, mas as famílias que estavam lá e todos os que apoiam a luta por justiça social estavam favoráveis ao decreto do governador. E, portanto, esse decreto foi feito. Qual que é o fato novo que ocorre? Quando chegou em 2016, guarda essa data, o senhor João Faria da Silva, e aqui eu faço uma denúncia nova, do senhor João Faria da Silva, ele fez um arrendamento de 250 hectares, o Jean Freire, com os antigos proprietários da fazenda, da massa falida. Ele fez um arrendamento, e esse João Faria da Silva passou, então, a financiar a desgraça das famílias que estavam lá. Desde 2016, não se tem sossego. Entra com a ação para retirada deles, pede a polícia para retirar, faz pressão, pressiona deputado que vai lá ficar a favor desses fazendeiros. Então, esse João Faria da Silva fez das pessoas um inferno. O superpoderoso João Faria da Silva. E eu vou dizer quem é ele. Ele que começou a desgraçar a vida das pessoas, porque fez, repito, um arrendamento por sete anos, para plantar café em 250 hectares. Esse João Faria da Silva é um dos maiores ou o maior produtor de café do mundo. Ele arrenda terra para produzir café e entregar esse café para Nestlé e outras. Só ele tem 20 CNPJ em nome dele, ou seja, 20 grandes empresas exportadoras de café. Esse homem, junto com as empresas dele, passou a querer aquelas terras a qualquer custo. Não bastasse as fazendas enormes que ele já tem na própria região, mas tem que desgraçar a vida dos outros. 2 mil pessoas, 450 famílias de pobres, não podem ficar lá, porque ele quer também essas terras. É o lucro pelo lucro. Esse é o poderoso que está lá com as fazendas, com as empresas enormes que ele tem, produzindo com agronegócio. Para vocês terem uma ideia, esse homem nem empregado tem mais. Ele se gaba no site dele a dizer que ele tinha 2 mil funcionários, mas que depois ele foi modernizando tudo nas fazendas que ele tem pelo Brasil, e que hoje ele tem apenas 380 funcionários. E ele quer tirar essas famílias de lá para passar o trator, para passar as colhedeiras, para botar o veneno, para vender café de exportação, e não pode deixar lá famílias que vivem, alimentam os filhos, colocam os filhos para estudar e alimentam as cidades, que é o que nós vimos lá com os nossos olhos. E eu desafio qualquer um que diga que isso não é verdade, que vá lá conosco, me disponha lá de novo, e mostrar tudo que vocês vão ver também aí pelos vídeos que a própria TV Assembleia fez. Mas esse é o motivo que levou, então, desde 2016, a perseguição a essas famílias. Por trás está esse senhor e empresas poderosíssimas de exportação de café. É isso que está acontecendo no sul de Minas, eu digo para vocês com toda clareza. E tanto fizeram que conseguiram derrubar o decreto do governador no Tribunal de Justiça. O decreto foi derrubado rapidamente, no processo de um mês, depois de 20 anos de ocupação, este ano eles conseguiram derrubar o decreto do governador, que faz a desapropriação para efeito social. E, no mês seguinte, o juiz da Vara Agrária, imagine o juiz substituto da Vara Agrária, chama uma discussão em Campo do Meio, Cristiano, nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos, acompanhou tudo e, nesse dia, eu estava lá e o juiz não me deixou entrar no fórum. Estou aqui com os servidores do Tribunal de Justiça, imagina. Quando eu chego lá para ver uma reunião de conciliação, sabe quem lá estava para conciliar? A tropa de choque da Polícia Militar, ocupando o passeio, as ruas e lá dentro do fórum, junto com o juiz. E o juiz tira do bolso uma sentença já fabricada e diz que em cinco dias as pessoas que estão lá há 20 anos, com toda essa produção, tinham que sair de lá. O cálculo disso aqui, pessoal, são milhões que as famílias investiram do próprio bolso para poder fazer o sustento dos seus filhos. E ele manda em cinco dias que as pessoas saiam de lá, através de uma liminar atrevida, mal feita e porca, do ponto de vista do judiciário. Não há juiz que se sustente isso, se for apenas pela boa vontade. E esse mesmo juiz tinha ido nas áreas, um dia antes, para fazer a inspeção das áreas e colocou no relatório dele que ele não viu isso. Que olhos tem esse juiz? Os olhos do latifúndio? Os olhos do fazendeiro que querem tomar a terra dessas famílias que estão lá há 20 anos? São esses os olhos desse juiz? Que juiz é esse? Que justiça é essa? E esse juiz disse que não viu nada. Eu desafio esse juiz ir lá comigo, com o deputado Cristiano de novo, com os deputados da Câmara Federal, com a máquina fotográfica da TV Assembleia, dos nossos fotógrafos e da TV Assembleia com a Câmara. Eu desafio isso para ir lá com a gente. Ao invés de ir com a Polícia Militar, vamos lá ver o que tem produzido. Isso é um absurdo, doutor Dalmo. Um absurdo, deputado Dalmo, o que eles estão fazendo com esses pobres lá. Por interesse de uma exportadora de café. E fica a gente vindo aqui na Assembleia dizer que quem está lá é vagabundo. Lá tem trabalhadores com as mãos calejadas, que é o que nós vimos depois, não foi isso, Cristiano? Com várias e várias famílias acumuladas lá e pedindo a gente, pelo amor de Deus, que não os tirasse de lá. Esse juiz devia ter pelo menos consciência, um pouquinho, um pinguinho de consciência. Ao invés de ser apenas o afã do lucro. Senhor presidente, eu peço encarecidamente à Assembleia Legislativa que não deixe que essa covardia aconteça. Peço à Polícia Militar, ao nosso governador Fernando Pimentel, que não permita e não mande a polícia que esse juiz está solicitando ou querendo impor a esses trabalhadores, que será uma injustiça tremenda. E isso acontece, e deputado disse isso na reunião, foi lá para desafiar, para provocar os trabalhadores e disse que isso é sinal do novo governo. É o Bolsonaro chegando. Que governo, hein? Que vai agora perseguir os humildes e perseguir os pobres. E tem gente que defende que chega esse governo. Senhor presidente, eu termino dizendo o seguinte, o Ministério Público está recorrendo, os 100 casas vão recorrer e nós vamos fazer de tudo para que essa injustiça não seja feita. Não se pode pedir para sair do lugar quem está lá há mais de um ano e construiu casa de alvenaria que tem crianças e que tem produção. Eu agradeço, Vossa Excelência, mas a causa é justa. E me desculpe se fiquei aqui meio emocionado. Mas quem vê aquelas famílias, aquelas mãos calejadas e ele chorando diante da gente, pedindo para que a gente não deixe a injustiça cometer, se emociona. Muito obrigado, presidente.